Nasce de novo no céu Se espalha por todo o Pará Presente onde tem que estar Do tamanho da nossa grandeza Caminhando avante, seguindo adiante Levando pro alto lá em cima O nosso orgulho, a nossa autoestima O passo é largo, é seguro e não pode parar É o D novamente, governando o meu Pará Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela do Pará Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela da gente, brilhando o peito com emoção Todas as vozes na mesma canção Todos os cantos desse Estado-nação É o D, é firme, forte e valente É o D, é resultado É o D, é trabalho, é competente É a certeza de que vamos avançar Esse povo gritar Presente Na segurança Presente Na educação Presente E na saúde e no trabalho Presente E por nossas estradas Presente E no Nordeste e no Sul Presente E no Baixo Tocantins e Marajó Presente No Sudeste e no Baixo Amazonas No Xingu a Tapajós E na Grande Belém E na Grande Belém É com a Moleque Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela do Pará Oi Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela do Pará Oi Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela do Pará Oi Pra seguir em frente, é o D novamente A estrela da gente A estrela da gente É o D É 22, 22, 22, 22, 22 É 22, 22, 22, 22 Tô do lado certo, do lado do bem Tô com Zequinha e Bolsonaro e você também Tô do lado certo, do lado do bem Tô com Zequinha e Bolsonaro e você também Tô do lado certo Tô com Zequinha e eu sou 22 Tô do lado certo, do lado do bem Chega de mentira e de enganação Eu quero parar sem corrupção Eu tô com Zequinha e eu sou 22 Tô do lado certo, do lado do bem Chega de mentira e de enganação Eu quero parar sem corrupção Tô do lado certo, do lado do bem Tô com Zequinha e Bolsonaro e você também Tô do lado certo, do lado do bem Tô com Zequinha e Bolsonaro e você também Tô do lado certo Tô 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 T Vamos lá.